Vou pedir a atenção de vocês, mesmo sabendo que toda vez que nós médicos tocamos nesse assunto, a gente é praticamente apedrejado porque as pessoas querem soluções mais fáceis para os problemas. Mas escutem, as formas graves de Covid, elas estão sim relacionadas a quatro grandes condições metabólicas. Exatamente aquilo que a grande maioria das pessoas quer fingir que não vê. E essa é uma matéria do site Medscape Médico, e que eu estou somente colocando em termos leigos para que haja um maior entendimento. Então vamos lá. A maioria das hospitalizações por Covid-19 nos Estados Unidos, e aqui eu abro um parênteses, porque no Brasil não é diferente, são atribuíveis a quatro condições cardiometabólicas pré-existentes, sugere esse novo estudo. E os atores estimam que entre o total de quase um milhão de hospitalizados por Covid-19 ocorridas nos adultos dos Estados Unidos em novembro do ano passado, 30% foram atribuídos à obesidade, 26% à pressão alta, 21% diabetes e 12% para insuficiência cardíaca. Lembrando que muitas vezes a obesidade já anda de mãos dadas com essas outras condições. E a partir desses dados, os pesquisadores estimam que quase dois terços das hospitalizações foram atribuíveis a essas condições cardiometabólicas, e que essas hospitalizações poderiam ter sido evitadas se as condições não estivessem presentes. Então uma redução de 10% dessas quatro condições cardiometabólicas teria evitado essas hospitalizações por Covid-19. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla da importância de se perder 10% do peso naqueles que estão acima do peso. E como isso tem um impacto extremamente importante, principalmente durante a pandemia. É um fato triste que essa doença já exista há mais de um ano, com milhões de mortos e dezenas de milhões de hospitalizados em todo o mundo, e que a gente não aborde uma das principais formas de prevenir resultados tão graves. Porque por hora os governos estão fechando negócios, impedindo que as pessoas vejam seus entes queridos, mas não estamos em uma campanha nacional para dizer aos cidadãos para perder peso e para fazer exercícios físicos. A gente deve concentrar as mensagens de saúde pública na redução do diabetes, da obesidade, como sim um meio de reduzir a doença Covid grave. Se as pessoas se exercitassem um pouco mais, se comessem um pouco mais saudavelmente, com certeza a gente veria melhoras no diabetes e na hipertensão em apenas algumas semanas. E a gente devia gritar sobre esses alertas juntamente, claro, com as mensagens para lavar a mão, fazer distanciamento social e usar a máscara. Esse estudo foi publicado online em 25 de fevereiro no Journal of American Heart Association. E o modelo indicou que idade, raça e etnia estavam associadas a disparidades nas hospitalizações por Covid-19 como resultado dessas quatro condições. Por exemplo, cerca de 8% das hospitalizações por Covid-19 entre adultos com menos de 50 anos foram estimadas como devidas a diabetes em comparação com cerca de 29% das hospitalizações naqueles de 65 anos para mais. A obesidade teve um impacto igualmente prejudicial nas hospitalizações por Covid-19 em todas as faixas de etáreas. E eu gosto de lembrar que muitas pessoas parecem não estar assim tão acima do peso, mas se a gente for examinar elas com cuidado, a gente vai ver que o percentual de gordura corporal está muito acima do recomendado e que são, portanto, sim consideradas metabolicamente obesas. E isso vai impactar profundamente no desfecho da Covid-19, seja lá qual for a idade. Por exemplo, entre adultos de 18 e 49 anos, estimou-se que as quatro condições em conjunto causam 40% das hospitalizações. Vale lembrar que esse não é um vírus respiratório somente. Ele causa inflamação vascular generalizada, o que é consistente com essas condições cardiometabólicas. Se essas condições não existissem, o Covid seria menos grave. O Covid-19, gente, é uma pandemia que se iniciou rapidamente e que sobrepôs, se somou a uma lenta pandemia de obesidade e diabetes que já vinha crescendo muito nas últimas décadas. Por isso é muito importante compreender a importância de uma boa nutrição. Essa é a base da saúde. A má nutrição é o maior contribuinte para as doenças de todo mundo e também está contribuindo para a situação do Covid. E por que estamos, nesse momento, jogando um alerta ainda maior para que as pessoas se cuidem? Porque a gente já passou de 100 dias desse segundo ano de pandemia e ainda não temos um vislumbre do fim. E segundo, porque o aumento da vacinação nos grupos das pessoas mais velhas e com o aparecimento das novas variantes mais agressivas e mais infectantes, cada vez pessoas mais jovens estão na mira da infecção pelo Covid. E a gente tem visto isso claramente nessa segunda onda. Então eu peço para que idosos e mais novos, por favor, façam sua parte. Inicie uma mudança que leve à perda de peso e a uma vida mais saudável. E aí eu peço mais uma vez a atenção de vocês. A maioria quer uma receita mágica, um mix de medicações, achando que isso vai criar uma blindagem contra o vírus. E eu acredito que tudo que possa ajudar e não trazer malefícios é bem-vindo. Mas aí também eu preciso apontar o conceito de dissonância cognitiva. O que é isso? Embora as pessoas estejam cientes dos riscos, elas têm dificuldade em mudar o seu comportamento. Bom, eu vejo isso todos os dias aqui no meu trabalho, essa dificuldade em persuadir as pessoas a mudarem seus hábitos. Mas agora muitos estão mudando a dieta e hábitos de exercício porque essa mensagem está ficando clara, que essas medidas podem sim reduzir o risco de um resultado Covid grave. Então todos os dias a gente deve ouvir conselhos para comer mais vegetais, menos batata frita, refrigerante, alimentos processados e caminhar um pouco mais. Isso pode ter um efeito enorme nos resultados da doença Covid e na saúde pública em geral. E para quem vai apontar o dedo agora e vai me dizer que eu tenho interesse em falar sobre emagrecimento porque eu trabalho com técnicas endoscópicas minimamente invasivas, eu aponto dois argumentos. 99,9% de vocês não vai ser paciente meu, por causa da distância, por falta de interesse nesse tipo de tratamento ou mesmo por questões financeiras, porque são métodos caros, são custeados em dólar, infelizmente o dólar está lá nas alturas. O segundo argumento tem a ver com a quantidade de informações que eu trago durante essa pandemia, mesmo não atendendo a causa de Covid. Eu estou aqui para ajudar, para agregar, mesmo sabendo que nem um segundo desse tempo vai ser convertido em dinheiro. Sabe por quê? Porque eu amo meu papel de médica e porque acima de tudo eu tenho que iluminar o caminho difícil que todos nós estamos trilhando. Um beijo e até o próximo vídeo.